Eu vejo, de verdade, a chance de receber uma unidade habitacional seria a sua casa, o celular. A televisaria hoje está conferida de estar aqui. O nosso município se preparou, é um processo complicado, está muito descansado, é demorado, mas a gente tinha muito tempo que uma secretária bem pequenininha, fico trabalhando junto com vocês a cada dia, cada noite que a gente vê, desde o cadastro, que a gente conhece, que a gente vê, que está lá desde o primeiro cadastro, e hoje é aqui. A gente está saindo de tempo, lá até aqui, que é um processo novo, demorou, mas ele chegou, ele é real, gente. Então vamos agradecer a Deus mesmo, vamos dizer assim, que bom que a gente conseguiu, né? Hoje a gente vai saber o meu interesse, o meu apartamento. E isso eu espero, e todos nós do governo, da cidade, esperamos. Que vocês, quando receberem esse interesse e essa realidade, percebam que agora a paz vai chegar. Eu vou ter agora um lugar fixo, o meu interesse, o meu CEP, tudo meu vai estar agora nesse cantinho, e eu vou cuidar dele com muito carinho, muito amor. Esse processo começa hoje, da entrega de verdade, né? Ele veio ao longo de tempo, a gente junto, e a gente espera que vocês realmente saiam e transformem a vida de cada um de vocês. Se isso acontecer, que a gente já fez o nosso papel. Então, obrigada por todos que vieram, recebam o meu abraço, a Secretaria de Habitação abraça cada um de vocês e agradece a presença. Aplausos Continuamos para esta segunda palavra.